O que você vê o judiciário ultimamente? Não, eu acho que o judiciário ultrapassou o limite desde o inquérito das fake news. Eu acho que desde que o Supremo, especificamente, nem tanto o judiciário em si, mas o Supremo decidiu que a internet está dentro das dependências do Supremo, porque o que o regimento interno do Supremo diz? Ele diz que o presidente pode abrir um inquérito de ofício, o que é abrir de ofício? É sem ser provocado por nenhuma autoridade, sem ser provocado pela polícia, sem ser provocado pelo Ministério Público, o próprio judiciário mandar abrir, o próprio Supremo mandar abrir um inquérito. Pode fazer isso quando acontece um crime das dependências do Supremo, então, ou seja, furtar a carteira do Toffoli no meio da sessão, aí beleza, ele pode abrir um inquérito de ofício sem ser provocado por ninguém. Agora, eles colocaram a internet inteira, puta, xingaram o ministro do Supremo na internet. Ah, isso aconteceu nas dependências do Supremo, porque a internet é aberta, enfim, uma interpretação lá que eles deram um duplo twist carpado, abriram o inquérito, já está errado aí. Depois, as próprias vítimas dos crimes de calúnia, de difamação e etc, que são os ministros do Supremo, estão relatando o processo. E estão presidindo a investigação e estão julgando, né? Ou seja, você não tem direito de defesa, você não tem contraditório, você não tem o devido processo legal. Você atropelou tudo aí. E a partir daí, uma série de abusos foram acontecendo, principalmente via liminares. E o Bolsonaro teve a oportunidade de acabar com esses abusos no seu primeiro ano de mandato, que no Congresso Nacional a gente aprovou, o Projeto 2.1.2.1 de 2019, que era um projeto que limitava decisões monocráticas, decisões concedidas por um ministro só. Obrigava o ministro a submeter a decisão dele e eliminar para o resto da corte. E ele vetou a pedido do Toffoli porque, à época, ele dependia do Toffoli para paralisar as investigações envolvendo o COAF da rachadinha do Flávio Bolsonaro. Tanto que, naquela mesma época, o Toffoli suspendeu todas as investigações envolvendo lavagem de dinheiro, envolvendo o órgão de inteligência financeira do governo, só para paralisar uma investigação só. Ele teve essa oportunidade e, depois, ele pagou pela sua covardia e várias das liminares começaram a vir contra ele. Então, eu acho que o Supremo Tribunal Federal, na minha avaliação, a gente deveria seguir um modelo... Eu tenho uma visão mais... Às vezes o pessoal fala, pô, mandato de ministro supremo, sou a favor, mas não acho que resolve o problema. Mudar a maneira como é indicado, sou a favor, mas não acho que resolve o problema. Acho que resolve o problema é tirar o Supremo Tribunal Federal do Poder Judiciário. É como acontece na Europa. Ele julga casos... É uma corte autônoma que julga casos constitucionais, que julga teses. Puta, essa lei é constitucional ou não é constitucional? Mas ela não julga políticos, ela não concentra tanto o poder quanto a nossa Suprema Corte concentra. Ela está fora de casos concretos. Ela julga casos abstratos. Só julga casos concretos em situações muito excepcionais que envolvem matéria constitucional. Mas em regra, não fica decidindo sobre título de futebol, não fica decidindo sobre furto de sabonete. Não, porque a nossa Suprema Corte virou decisão sobre tudo. E esse abuso poderia muito ser combatido, limitando os poderes da Suprema Corte, tirando ela do Poder Judiciário, deixando com que ela fosse a última instância do Poder Judiciário e passando a ser uma corte autônoma que está lá para defender a Constituição apenas e não para julgar outros casos. Para mim, essa seria a solução. Agora, precisaria de coragem de um presidente da República com essa pauta e de um Congresso Nacional com essa pauta para tirar essa quantidade de poder do Supremo. E, infelizmente, hoje, a maior parte, tanto o presidente da República como boa parte dos parlamentares, têm rabo preso para mexer nesse tipo de interesse. Por que não passou a Lava Toga? Porque o Flávio Bolsonaro mandou tirar as assinaturas dos senadores que se elegeram junto com o Bolsonaro. Tinha conseguido o número necessário de assinaturas, não só ele não assinou, como ele mandou outros senadores retirarem, mandou o Major Olímpio retirar, mandou a Soraya Tronic retirar e paralisou a CPI ali. Você acha que um dia dá para voltar? Não sei, cara. Eu preciso conhecer melhor o perfil desse novo Senado que se elegeu para ver se ele tem coragem de tomar uma atitude contra os abusos, contra os avanços do Supremo em cima do Legislativo e do Executivo, porque eles já passaram do limite há muito tempo. Sempre que eu vou conversar com um diplomata de outro país, que chega no Brasil e tal, para se apresentar, para conversar sobre as nossas relações multilaterais, bilaterais, falam, pô, uma das coisas que mais me surpreende aqui é que o ministro do Supremo dá entrevista, né? O ministro do Supremo participa de debate e tal. Eu falei, pois é. É famoso. É celebridade, né? E no país desenvolvido, o ministro do Supremo... Nem sabe quem é. É, você não sabe quem é, porque quem tem protagonismo é a classe política, como deve ser. Quem teve mandato e exerce o poder é quem teve voto para isso, né? Aqui não. E o cara não teve voto nenhum, mas exerce o poder como se fosse legislativo, como se fosse executivo. Sim, eu acho que também essa coisa do ministro ali do STF ter assim, até os setenta e poucos anos ficar ali, também acho muito. Eu acho que podia ser, sei lá, uns doze anos de contribuição e... E cai fora. E linha, entendeu? Porque é um jeito também... Puta, é um puta de um trabalho maravilhoso, né? Você entrou ali, vai ficar até se aposentando pro resto da vida. Não importa quem vai passar, você vai estar ali. É. É... Puta, é... É sem... O Lula agora vai colocar quantos? Vai mexer quantos no STF? Ele vai... Boa pergunta. É... Eu acho que dentro desse mandato dele, dois ou três. Dois ou três. Puta que pariu. É, vai ser difícil. Obrigado.